E agora vai falar em conferência de imprensa. Foi o Sporting que tornou este jogo mais fácil. E uma segunda pergunta, o Filipe vai-me perdoar, mas tem que ser esta pergunta hoje. Falar dos adeptos, o ministro pediu, os jogadores pediram também nas antevisões, corresponderam aos adeptos do Sporting com 40 mil, mas para além do número, fica aquilo que foi o apoio constante à equipa e a vibração que deram aos jogadores e isso percebeu-se que eles absorveram isso mesmo. Sim, uma palavra para eles. Não era preciso o treinador e os jogadores pedirem. Eles iriam estar, por exemplo, como estiveram o ano passado, mesmo sem poder vir ao estádio, a forma como esperaram sempre a equipa, durante muitos jogos, mesmo na fase complicada, como acompanharam na academia, numa altura em que nós tínhamos vários empates. Portanto, não é novidade para nós. Muito obrigado a eles. Precisamos da ajuda deles no próximo jogo, com passos que vai ser ainda mais difícil. Em relação ao jogo, sim, os jogadores do Sporting tornaram tudo mais fácil, não facilitaram em nada, entraram bem no jogo. Depois, a lesão do Porro quebrou um bocado o jogo e tirou-nos alguma qualidade, mas depois voltámos, fizemos o golo. Fazendo o primeiro golo, depois chegámos com naturalidade ao terceiro golo. Uma segunda parte onde nós gerimos, tivemos oportunidades para fazer mais golos. Aqui ou ali, aí já não houve tanto rigor, porque estávamos mais confortáveis no jogo e algumas bolas que não devíamos ter perdido. Mas também quero relembrar que as baixas do Besiktas ajudaram também a isso. Uma equipa não tão forte como foi na Turquia. Mas não há que tirar mérito. Estou muito satisfeito com o comportamento dele. Claramente, mérito dos jogadores. Mas há que relembrar que as baixas do Besiktas é só um jogo e continuar a trabalhar. Ruben, boa noite. António Pedro Carvalho para a RTP. Faço-lhe aqui a mesma pergunta que fiz ao Paulinho. O Sporting agora decide o apuramento com o Borussia Dortmund e decide em casa. Há aqui alguma margem mais favorável para o Sporting em relação à equipa alemã? Nenhuma. O favoritismo aí, parece-me que está, mesmo jogando em casa, do Borussia Dortmund, tem muita experiência nestas competições. Está habituada a estes momentos. Nós não. Agora, nós temos um espírito. Enquanto houver hipótese, não vai ser fácil para ninguém. Mas sabemos a diferença do jogo em relação a este. Vai ser um jogo completamente diferente. Houve espaços aqui, principalmente na segunda parte, que os jogadores do Besiktas tiveram a bola de frente para a nossa defesa. Não podemos fazer isso contra o Dortmund. Portanto, é estudar bem, sabendo que a nossa prioridade é o campeonato. E o foco tem que estar em Passos Ferreira, que vai ser um jogo completamente diferente deste, com sensações diferentes, num estádio diferente, com adeptos do Sporting também, mas adeptos do Passos. E, portanto, esse é o foco. O jogo com o Dortmund ainda há um mundo antes disso acontecer. TV, esquerda. Ruben, boa noite. A equipa alcançou um patamar de crescimento suficiente para controlar a ilusão ou excesso de confiança que possa surgir depois do jogo desta noite? Sim, eu penso que sim, porque já passámos por fases boas e eles sabem da dificuldade que tiveram no jogo lá. Este jogo foi mais fácil. Volto a relembrar as baixas no Besiktas, que nos ajudou. A forma séria como entrámos e depois fazia os golos na primeira parte. E já tivemos jogos nesta época que podíamos ter feito mais golos numa primeira parte, que nos dava outra tranquilidade. E depois vão ter uma equipa técnica. E tem os adeptos que querem sempre mais. Portanto, eles têm que ter os pés bem assentos na terra, perceber o contexto, perceber que os jogos são todos diferentes e que o Passos Ferreira pode ganhar ao Sporting. E eu gosto que eles entrem com esse pensamento, porque é sinal que não vamos facilitar. Sico, Nuno. Ruben, olá. Nuno Luz. O Ruben bateu-se aqui durante muito tempo com os jornalistas, quando faziam perguntas sobre o Paulinho. Hoje, Alvalade deu aqui uma resposta enorme ao Paulinho. Como é que se sente um treinador que tanto se defendeu o Paulinho e ter este tributo de Alvalade inteiro a um jogador que tanto lutou para ter este momento? O Paulinho tem que sentir uma gratidão também do reconhecimento que os adeptos têm pelo trabalho dele. Não só pelos golos, que não são muitos, mas pela forma como demonstra o carinho pelo jogador. reflete muito o trabalho que ele faz. Por vezes prejudica-se em prol da equipa. Para mim, eu gosto porque gosto que eles se sintam felizes. Para mim é indiferente do Paulinho, quando tem que jogar, seja aplaudido, assobiado, irá sempre jogar. Quando não tiver que jogar, como hoje, toda a gente estava num bom momento, mas para a equipa era melhor o Paulinho sair no momento que saiu. É indiferente aos objetivos individuais. O que nós pensamos é a equipa. Portanto, muito feliz pelo Paulinho. Acho que ele merece. Muito obrigado aos adeptos, em nome do Paulinho. Para mim é indiferente aplaudirem ao assobiar e ele vai jogar quando tiver que jogar. Sport TV, Walter, à esquerda. Walter Madureira, em direto para a Sport TV. Qual é a situação clínica do Porro? Vimos-lhe a dar ali um pequeno mocho consigo quando foi o golo do Paulinho. Não é tão grave a situação? Ou como é que está? Não sabemos. Temos que ver amanhã. É uma lesão muscular. E sendo muscular é mais difícil de recuperar do dia para a noite em relação ao jogo do Bolonenses que recuperou com o Besiktas. Mais difícil. Vamos ver amanhã. Mais uma vez, não vale a pena estar sempre a sofrer por antecipação. O importante para mim é olhar para o Jogai e o jogo que ele faz. Está salvaguardado. Se o Jogai estiver cansado ou não puder jogar, está o Esteves para jogar e os miúdos precisam dessas oportunidades. CMTV. Boa noite, Ruben. Mariana Bel, CMTV. O Sporting não tem tido um passado recente muito feliz na Europa. Nesta altura sente que esta é uma equipa com dimensão europeia, uma equipa de Liga dos Campeões. Já agora, se o Filipe me permitir, hoje marcaram os três homens da frente, não apenas Paulinho. Fica também mais descansado por esta produção ofensiva e, por exemplo, em comparação com o último jogo em que foi um defesa que decidiu. A finalização está melhor. A produção ofensiva, não sei se não houve jogos em que rematámos mais, que acertámos mais na baliza. Portanto, por aí, eu estou satisfeito. Obviamente, quando fazemos golos, dá mais valor ao jogo da equipa. Somos a mesma equipa que, quando perdeu 5-1 com o Ajax, que não tinha experiência, o treinador não tinha experiência, zero vitórias na Europa. Somos a mesma equipa. Obviamente, com um bocadinho mais de experiência, com mais quatro jogos, não há que criar muitas ilusões. Temos de trabalhar muito, sofrer muito. Volto a dizer, olhar para o contexto, ganhámos bem lá contra o Besiktas, aproveitámos os erros do adversário. Hoje, o Besiktas veio aqui com zero pontos, com menos jogadores. E nós ganhámos e ganhámos bem, jogámos bem, mais experiência para o grupo. Mas há que não ter muitas ilusões. O jogo com o Dortmund e com o Ajax vai ser completamente diferente. Agora, como disse antes na outra pergunta, enquanto houver esperança, nós vamos sempre a jogo. Rádio Observador, lá em cima, o último Filipe. Boa noite, Ruben. João Filipe Cruz, Rádio Observador. Deixe-me pegar no que disse. Nós falamos muitas vezes em sonhos na Liga dos Campeões, mas chegamos a duas jornadas do fim, que o Sporting ia depender só de si. Podemos afirmar, ou é isso que passa também para o balneário, que já passou a ser mais do que um sonho. É já um objetivo? Os oito aos final da Liga dos Campeões? Obrigado. Sempre foi um objetivo. Nós sempre tivemos esse objetivo e sempre o dissemos, mesmo antes do jogo decisivo na Turquia, nós dissemos que não pensávamos no terceiro lugar, pensávamos no apuramento, porque nós acreditamos que no futebol tudo é possível e provámos isso o ano passado. Agora há que ter noção da equipa que somos, somos inexperientes e quando digo equipa, toda a gente, equipa técnica, os jogadores, agora acreditamos muito. E quando se acredita, tudo é possível. Portanto, é um objetivo, obviamente, temos um jogo em casa com o Dortmund, mas como disse, a forma como vamos encarar o Dortmund depende muito do Passos Ferreira e do Varzim. Ganhando esses dois jogos, mais do que estamos a trabalhar taticamente o que é que vamos fazer com o Dortmund ou não, o objetivo é ganhar o Passos, ganhar o Varzim, manter esta onda, isso é o principal aspecto tático, técnico, psicológico para vencer o próximo jogo na Champions. Duas questões para fechar. Boa noite, David Marques. Mas, pessoal, permita-me voltar à questão do Paulinho e à forma como ele foi ovacionado quando saiu para lhe perguntar se sente que os esportinguistas hoje compreendem mais o Paulinho do que compreendiam há uns tempos, até pela capacidade de trabalho que ele demonstra e que o Rubén mencionou há pouco. O que o Paulinho... Os adeptos que fazem sempre, estão sempre a cobrar, é normal. Todos os adeptos do mundo são assim, principalmente os de clubes tão grandes como o Sporting. O que o Paulinho tem que fazer é continuar a trabalhar. Marcou um golo, o que ele tem que fazer é recuperar, não relaxar, marcou um golo. O Paulinho, avançado, fez um golo. Há continuar a trabalhar e manter sempre a mesma mentalidade. Marque golo, não marque golo. O que interessa é o trabalho que ele faz, a forma como ele melhora a equipa, a forma como ele ajuda. e há que realçar, é o forte apoio dos adeptos que têm sido incríveis com a equipa e principalmente com ele. Última pergunta, aqui a bola na rede. Rubén, boa noite. Linar Bordongos, bola na rede. O Sarabi disse no final da partida que se sentia cada vez mais adaptado. Ele hoje também foi fundamental logo na primeira parte com dois passos para o Paulinho, logo nos primeiros 10 minutos. No final da partida e também com a entrada do Jovano e do Nuno Santos, vimos-lo a jogar mais no centro do ataque. É algo que podemos vir a ver mais vezes e se sim, o que é que ele oferece nessa posição? É um jogador mais móvel, anda mais entre linhas e como entrou o Nuno Santos, que é um jogador mais vertical, que aproveita muito bem esses passos, nós preferimos manter o Pablo ali e o Jovano à direita. Podia ter sido ao contrário. É mais uma opção, é mais uma forma de jogarmos. Até quando tivemos o TT jogando por vezes o Nuno e o Nuno Santos e o TT, ter um jogador entre linhas que não é bem avançado pode criar problemas aos adversários. Eles têm que aproveitar todos os minutos para arranjar um lugar na equipa porque não é fácil e todos querem jogar. E portanto, muito satisfeito com o Paulo e muito satisfeito com os outros. E estas são as nuances que nós vamos fazer durante a época. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.